Hoje a nossa gravação vai para se contar tudo de bom que tem praga. Na verdade eu digo tudo de bom, mas falar tudo de bom que tem praga é impossível. Então eu digo que vai ser somente uma mostragem do que você irá encontrar em Praga, essa cidade tão encantadora. Agora, vamos aqui falar algumas, dez dicas básicas do que você tem para conhecer em Praga, se você não tiver muito tempo, pelo menos esses locais você não pode deixar de conhecer. E algumas dicas assim de, do que, como você deve proceder. Primeiro, a hospedagem, o melhor é ficar na cidade velha, mesmo que você pague um hotel um pouco mais caro, mas bote na balança e veja o custo-benefício. A segunda grande dica é você começar a conhecer Praga pela cidade velha. Nessa praça da cidade velha, você vai encontrar o relógio astronômico que, de hora em hora, na hora exata, uma multidão de pessoas se reúnem em frente ao relógio para ver o que acontece. Não vou falar para não perder a graça na hora que vocês estiverem lá. Então observem tudo o que vai acontecer. É muito interessante. Uma segunda coisa que você não pode perder aí nessa proximidade é visitar a igreja de Nossa Senhora de Tinho. Saindo dessa praça, dirija-se para o bairro judeu. Ali foi um gueto, é um local assim onde a energia, você volta no tempo e vê o sofrimento das pessoas que moravam ali, dos judeus. Visite o cemitério. Então, nesse cemitério, você vai notar que eles não usam, é uma coisa muito interessante, eles não usam flores, eles usam uma pedrinha e moeda em cima das sepulturas. Ao lado do cemitério judeu, tem a sinagoga Pincas, onde vale a pena visitar o museu das crianças que faziam o desenho lá em Teresim e foram colocados aí nesse local. As crianças que foram mandadas depois para o campo de concentração. Andando pelas ruas do bairro judeu, você irá encontrar a sinagoga Velha Nova, a sinagoga espanhola, a estátua de Cáfrica que fica próximo à sinagoga espanhola. Nessa sinagoga Pincas, também note que nas paredes estão escritos o nome de todas, todas, ou todas quase bem possíveis. As pessoas que foram mandadas por campo de concentração, que morreram antes, até mesmo de chegar nos campos. E ali tem uma data, quando eles sabiam a data de nascimento, colocavam, quando não sabiam, colocavam a data da deportação. Então, falamos. No número 1, a hospedagem. No número 2, o relógio astronômico na cidade velha. No 3, a igreja Nossa Senhora de Tim. No 4º, o bairro judeu, que é o bairro de César, Pófio. No 4º, a 4ª estátua de Cáfrica, que é o escritor nascido de Praga. Fica próximo à sinagoga espanhola. O 5º, Castelo de Praga, considerado o maior castelo do mundo. Lá, você vai visitar os arredores do castelo, vai visitar a Catedral de São Vito, com a Capela de São Venceslau e a Ruela das Pedras Redondas. A 6ª dica é pegar o funicular e ir até a Torre de Observatório de Petrinho. É uma torre que parece com a Torre Eiffel. Um local muito agradável, até passear na Carlos Mosse, na Ponte Carlos, inaugurada por Carlos IV. Lá, nós notamos a estátua de Nefomicênio. Conta linda que Nefomicênio era um religioso, e que a mulher do rei se confessava com ele, e que o rei achava que ela não estava sendo honesta com ele, que tinha algum caso extra-convugal. Então, ele foi procurar saber de Nefomicênio. Como Nefomicênio não quis contar os segredos do confessionário, ele foi amarrado e jogado no rio Mordunho. E no local que ele foi jogado, apareceram cinco estrelinhas. E você nota que na cabeça de Nefomicênio tem um aurel acima de cinco estrelas. Essa Ponte Carlos é como se fosse assim, um momatro, onde os artistas se reúnem, com várias estátuas, vários artistas de rua, com pinturas, com músicas. Esse pano de fundo que você está vendo aí, a Isarborra, é exatamente da Ponte Carlos V. Uma parte muito interessante também é a turva da Pósfera. Seria assim, oitava dica, que é um local que protege a cidade velha e também era usada como defósito. Vale a pena visitar a Praça Wenceslau, que chama-se de praça, mas na verdade é uma longa avenida, palco de importantes acontecimentos políticos, como a Revolução de Vinudo, de 1989, quando menos pessoas protestou contra o governo. A décima seria uma dica assim, que você ia assistir teatro negro muito interessante e é uma coisa bem típica de Praga. Na verdade, isto que eu falei para vocês é um pouco do que tem, do que Praga tem para nos oferecer. Praga é uma cidade cantadora, cheia de histórias, esqueci de falar da igreja do menino de Jesus de Praga, então, e muitas outras coisas. Quando você for à Praga, você vai dizer, ah, faltou falar disso, aquilo, e de muitas e outras coisas. Abaixo, eu coloco alguns vídeos sobre locais em Praga, em Praga que deve ser visitado, e também gostaria que vocês fossem no meu blog viajante descomplicada e disse a dica de viagem para que a sua viagem, seu sonho se torne realidade de uma maneira descomplicada, muito simples e sem nenhum estresse. Viagem é alegria, é lazer e é anti-estresse. Então, até o próximo vídeo onde falarei. Nesta página, ainda coloquei sobre Karlov Varian, que é uma cidade termal da República Técnica, também muito interessante, muito interessante. E coloquei sobre Grás, Grás, que é a segunda cidade maior na Alça, que também vale a pena uma visita. Então, até a próxima, até o próximo encontro. Quero aqui ainda dizer para vocês que eu tenho mais de 600 vídeos no YouTube onde eu relato, mostro as cidades por onde eu passei. Cidades da Alemanha, da França, da Áustria, Suíça, República Tcheca, Hungria, Eslováquia, Eslovênia, grande parte da Croácia, Itália, Espanha, Portugal, Holanda, Bélgica e várias outras cidades. Então, basta que você coloque no Vídeos de Viagem de Sônia Maia que você encontrará uma infinidade de vídeos e quem sabe você não encontre o seu próximo roteiro de viagem. Então, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 Tchau.